Esse voto vai colocar em xeque a tal da empatia. Entre você não querer estar nos dois extremos, não significa que você não tenha opinião política. E aí, tá rolando uma discussão agora, tá rolando uma discussão de que você, se você não se... Isentão. É, se você é isentão. Então, agora eu tô vendo a galera enchendo de porrada que tu precisa se posicionar. Tá, alto lá nessa discussão, alto lá. Bom ponto. Você não se posicionar já é uma atitude política. É uma posição. É uma posição, entende? É uma posição. Eu falei de manhã agora, no início, política você faz com você mesmo todo santo dia. Tu decidiu apertar o botão soneca, é uma posição política. E tu vai ter que arcar com isso. O problema da democracia é que quando você não opta em tomar uma posição, você necessariamente vai ter que conviver com a escolha dos outros. Eu tinha anotado uma frase que eu queria falar depois. Então, isso tem que ficar muito escuro na cabeça das pessoas. De que, cara, pode até ser isentão, mas não vem me falar merda depois. Porque tu escolheu ficar fora da discussão. Você tem que ficar muito escuro na cabeça das pessoas. Tem que ficar muito escuro na cabeça das pessoas, agora que ele entendeu. E ele nem tá bebendo, né? Entende? Então, assim, porra, velho, como é que eu vou criticar o cara que tá querendo ser isento? Tá bom, velho. Seja isento. Agora, vai chegar uma hora que tu vai precisar tomar uma decisão na sua vida. Seja não votando, que é uma posição política, tu pode ir pra França, igual o Ciro fez, né? Ou tu pode ir lá e votar em quem você quiser, né? E assim, o voto, acho que foi o Freixo que falou isso num podcast. Eu tô viciando em podcast, culpa de vocês. O Ciro falou, o Freixo falou um negócio interessantíssimo. Não existe, na urna não tem voto no A, porque você não justifica o voto, igual tu faz no BBB. Tu não tem como justificar o voto. Tu vai votar, pronto, acabou. Tu vai tomar a decisão, pronto. É isso? Entende? Então, arque com as consequências de que você, apertando aquele número, né? Tu tá tomando uma decisão X. Sim. Só que vai mexer na vida do outro. Claro. E aí, entra o tal da empatia. Entende por quê? É louco dizer isso. E aí, é uma viagem, né? É uma viagem. Mas mexe com a vida do outro. Você tomar uma decisão baseada no fígado. Ou por pressão dos outros. Não, aí é que tá. Você tem condição. Claro que existe a pressão dos outros. Eu tô pensando no tu é obrigado a tomar um posicionamento. Exatamente. Existe essa pressão. Mas você também pode escolher em pensar com você. Se resguardar em fazer a sua reflexão. Pensando o seguinte. Ok. Eu não quero votar. É uma decisão. Eu quero votar. Ok. Só que se eu votar, eu tenho que entender que esse meu voto... E aí, isso é importante. Esse voto vai colocar em xeque a tal da empatia. Porque agora, nesse exato... E olha onde a gente tá indo, né? Nesse momento, eu já sei... Assim, ó. Eu dou um voto de crédito pra quem vai votar no PT. E eu dou um voto de crédito pra quem vai votar no Bolsonaro. Quem vai votar no Lula e no Bolsonaro. Eles não são os players. Então, já estão no jogo. Tem Ciro, tem o Amoedo, que já se lançou e tal, não sei o quê. Mas, hoje, Lula e Bolsonaro. Pense que você já conhece um. Não tem desculpa pra dizer que não conhece. O outro também. E você conhece o outro. Não tem mais a desculpa de que eu tô votando porque eu não quero o outro. E não tem a desculpa de votar no outro porque o outro é isso. Mas aí que eu acho que essa pressão de que você tem que se posicionar é exatamente o medo de surgir essa terceira e quarta ou quinta ou outras alternativas. Mas essa pressão... Eu preciso te jogar pra esse canto pra não sobrar pra essa grande maioria que vai falar esses extremos não devem existir. Aí o que eu discordo concordando contigo é que essa pressão é boa. Porque não existe só dois candidatos. Existem vários outros. Que tá cada vez aumentando por... Entende? Então, assim, quando a galera... Eu não votei no Bolsonaro. Quem me conhece sabe. Quem vai ver no meu Instagram sabe que eu tô mexendo. Tá bem claro. Tá bem escuro. Não é que eu não vou ficar. E não seria diferente porque tudo que ele falou antes, durante e depois não bate no meu ideal de vida. Tá tudo certo. Porém, contudo, entretanto, não tenha desculpa. Cara, em 2018 eram 12 candidatos. 12 candidatos. Tinha candidato para um caralho pra escolher. Não vem me dizer que não tinha escolha. Tinha. Tinha gente que era muito mais qualificada que o Haddad e que o Bolsonaro. Tinha. Entende? Tinha. Quer ser liberal? Tinha liberal. Quer ser de esquerda? Tinha de esquerda. Quer ser maluco? Tinha o Cabo Daciolo. Queria o maluco? Tinha o Cabo Daciolo. Agora não pode mais, né? Por quê? O Bolsonaro do partido dele agora que ele tá, a gente tem que sair do Patriota. Foi estratégia do Bolsonaro pra não perder pro Daciolo. Agora é o Bolsonaro. É um viagem. Você entra ali o Patriota agora, Bolsonaro? Eu quero ver o Neguinho falar isso agora. Quero ver o Neguinho pagar. Cara, então assim, ó. Então... Ops. Então assim, ó. É meio... Eu falo com as mãos. Então se a gente pensar nessa coisa que você tá dizendo, que é uma pressão, que seja uma pressão na cabeça desse isentão, pra ele falar o seguinte, ó, fiela da mãe, não rola você dizer que não tem escolha. Tem. Aí que é o que as pessoas precisam. Dizer assim, existe a minha escolha, mas não é a que você quer ouvir. Exatamente. E não precisa ouvir também. O extremo fala isso, tu tem que se identificar, mas tem que ser com o que eu concordo, ou lá com o outro extremo pra eu saber quem você é. Sim. Aí quando começa... Se duvidar, a gente vai viver um momento lá no futuro que os extremos vão se unir porque eles vão se tornar a minoria. A gente usava um... A gente, quando tava lá no 8 lá, a gente falava o seguinte, o cara é tão de esquerda, tão de esquerda que ele chega na direita. Na direita. E o cara é tão de direita, tão direita que ele chega na esquerda. É isso aí. Sabe? Então assim, velho, e assim, de novo, não é ser isentão. Não é ficar em cima do muro. Eu tenho meu candidato já. Eu já sei em quem está se propondo a fazer algo que eu acho que tá certo. No momento propício, vou começar a me posicionar nesse momento. Por essa pessoa, por essa figura e tal. Mas veja que hoje esses dois extremos estão muito ligados ao personalismo. Não existe um projeto de Brasil. Entende? Não existe um projeto de Brasil. Não existe um projeto... Cara, eu quero... Eu vou votar no Lula porque eu acredito que o projeto político dele seja esse. Não. Eu quero votar no Lula porque o Lula é o cara que vai derrotar o Bolsonaro. Cara, assim, ó. O que tu falou vai muito de encontro com uma coisa que eu achei muito legal... Ao encontro. Ao encontro. De, eu vou num embate. Vai, tá. Ao encontro. É, eu sou péssimo no Lula Portuguesa e vou falar um monte de merda ainda. Mas daí tu, por favor, me corrija que eu... Não, mas assim, eu ouvi e achei muito legal porque eu falei... Cara, eu tenho muitas... Eu não me encaixo. Eu não digo assim que eu sou de um lado e do outro. Falei, cara... Eu... A Gabriela Priori, fora isso, eu achei muito legal. E eu concordo pra caralho com ela. Que o país ou a nação vai crescer quando ela parar de debater só a questão política. E sim a questão das leis, das propostas. E fala assim, vamos debater isso aqui. Se tu é de direita, se tu é de esquerda, se tu é liberal, o que tu é não interessa. Vamos debater isso aqui porque isso aqui vai se manter independente de quem estiver no poder. É fazer política de Estado. Entende? Pode ser. É política de Estado. Falou de uma forma mais bonita que talvez seja... É, eu não vou dar as palavras... Adeus adevogado, né? Tem que falar no próximo. Tem que mandar os juridiquês aqui. Mas é o que você falou. Porque assim, se você constrói uma política de Estado, você estrutura essa discussão a ponto de que qualquer outro mané que entre, que seja contra o que você pensa, ele não vai conseguir transformar aquilo. Não, é isso aí. Entende? Então assim, eu transformo em lei, construo de forma coesa... Cara, o plano real, velho. O plano real durante anos foi medida provisória. Se o Lula desse a louca e falar, foda-se o plano real, quero dar uma de louca aqui, vamos fazer um dólar brasileiro. Já era. O real tinha ido pro pau. Porque era uma medida provisória. Entende? Então, olha o perigo de você fazer as coisas nas coxas. Então, mas além de fazer nas coxas, eu vejo que assim, da forma que a gente tá conversando, pode ser que dependendo do que a gente tá falando do que aconteceu, tu pode ter um viés talvez mais conservador, mais progressista, mais liberal. Varia. Tu pode flutuar nisso, porque depende da pauta, do momento que o mundo vive e que a sociedade tá... Eu sou assistencialista em algumas coisas, eu sou libertário em outras, eu... Mas percebe que qualquer infeliz que entre com qualquer tipo de espectro, se você constrói estruturalmente uma política pública de Estado, tu vai fazer firulas, tu vai transformar, tu vai dar naquele momento, e a democracia é cíclica por conta disso, naquele momento a comunidade vai viver esse espectro, e vão ter coisas pontuais que vão fluir nesse sentido. Mas a estrutura de Estado... Então, querido, é o seguinte, o maior crime que o Congresso Nacional já fez foi congelar gasto público com educação, saúde, educação, saúde e mais outra parada... Não acho que não era segurança, é uma outra parada lá... Congelaram, por 20 anos, qualquer tipo de investimento que pudesse ser feito. E aí você varia o investimento conforme a inflação e não sei o que, não sei o que. Pode ir, né? Mas no cu, velho, nasce uma caralhada de criança por ano que não dá conta, né? O Estado não dá conta de receber essas crianças, e eu vou ter que trabalhar com a mesma verba durante 20 anos? Eu concordo contigo. E aí vem a pandemia e fala, top 6. É, mas é que assim, nessa hora eu entendo os dois lados e eu entendo o problema do governo. Porque qualquer outra pessoa poderia dizer, olha, na verdade tu está lidando com um orçamento de mil, mas se tu fizesse bem feito, 50 sejam os fêmeos. Então não quer dizer que tu precisa de mais dinheiro. Só estou dizendo assim, teria os dois argumentos, mas a nossa máquina não pensa nisso. Pois é, né? Mas aí, em vez de eu querer ir lá e, por exemplo, congelar a máquina em gasto público com estrutura, por hipocrite, assim... Entende? Eu vou congelar a educação. Isso. Sabe? Por quê? Porque eu olho para as federais e é uma anarquia aquela merda. Então eu não quero que aquela merda continue daquele jeito. A não ser que eu venha a público e admita que a educação tem que ser privada. Pronto. Está explícito. É essa a minha política. Mas não. Entende? Não é isso que é feito. Então, por exemplo, eu olho para a estrutura do Estado e aí não é uma crítica ao Bolsonaro. De novo, é o tal do ego do cara que tem todo mundo abrindo a porta para ele, o cara carregando a pasta... O poder é mais estar acima, né? Mano, eu vou... Que cargas d'água... Onde é que o humano presidente estava com a cabeça e dizia o seguinte... Quer saber? Essa porra de teto salarial não serve para porra nenhuma. Vou estourar essa merda aqui. Então agora, general, presidente, só a casta, né? Juiz e tal, não sei o quê, pode ganhar acima do teto. Então eu vou ter cara ganhando 60, 70, 80 conto por mês. Está tudo certo? Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Tchau, tchau.